Fala galera, e hoje trazendo aqui os principais concursos abertos nessa semana. Vamos dar uma olhada. E aqui pessoal, hoje a gente vai trazer como notícia aqui os principais concursos e as principais informações que a gente tem ali sobre os concursos que foram abertos durante essa semana aí, para a gente ver ali tanto a ideia das inscrições como as demais informações. Então, trabalhando ali por partes, primeiro vamos dar uma olhada ali no Tribunal de Contas. Então, o primeiro que nós temos aqui é o TCM de São Paulo, os cargos que nós temos, auxiliar técnico e auditor de controle externo para diversas especialidades. A gente tem 31 vagas imediatas mais 76 para cadastro reserva. A banca aplicadora vai ser a VUNESP. Inscrições vão até o dia 27 do 12. As provas acontecem dia 26 do 2 e 5 do 3 do próximo ano. E a remuneração está dentro dessa faixa salarial aqui. O próximo que nós temos é o TCM do Espírito Santo. Os cargos, auditor de controle externo para diversas especialidades. As vagas, nós temos 20 imediatas mais o cadastro reserva. A banca, FGV. Inscrições vão até o dia 12 de dezembro. A prova vai ser no dia 12 do 2 de 2023. E aqui nós temos também a remuneração presente. Próximo que nós temos aqui também, mesmo para o TCM do Espírito Santo, agora para outro cargo, que é de conselheiro substituto. Nós temos uma vaga imediata mais o cadastro reserva. A banca segue sendo a FGV. Inscrições vão dia 5 do 1 de 2023. E a prova vai ser dia 5 do 3 de 2023, com a remuneração de R$ 33.679,11. Agora, indo ali para uma outra área, trabalhando ali agora na área da segurança pública. Então, como o concurso aqui, nós já temos aberto. Abriu aí nessa semana. Para a gente dar uma olhada. A PM de São Paulo para o cargo de soldado. 2.700 vagas. A banca é a VUNESP. Inscrições vão de 20 do 12 até essa data. As prós vai ser dia 12 do 2 de 2023. E aqui nós temos a remuneração para esse concurso. PM do Ceará. O edital 2. Cargo para oficial. 113 vagas imediatas e 137 de cadastro reserva. A banca, a IDECAM. Inscrições vão até o dia 21 de dezembro. A prova dia 5 de fevereiro do próximo ano. E aqui nós temos também a remuneração presente. CBM do Rio Grande do Norte. Soldado e oficiais de saúde são os cargos presentes nesse concurso. Nós temos 104 vagas. A banca, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Inscrições vão até dia 30 do 11. A prova será dia 8 de janeiro. Então, no começo do próximo ano. E aqui nós temos as remunerações para os respectivos cargos. Primeiro para soldado e depois para oficiais de saúde. No próximo aqui, seguindo aqui com os concursos. Nós temos para PM e CBM, ambos de Bahia, edital 2. Cargos para oficial. São 140 vagas. A banca é a UNEB. Inscrições vão até o dia 4 de dezembro. A prova vai ser dia 8 de janeiro. E aqui nós temos a remuneração. Lembrando que sempre, galera, para ter informações sobre cada um desses aqui, é só olhar no site da banca aplicadora para você ter mais detalhes. Aqui a gente está só trazendo as principais informações. CBM de Minas Gerais. Os cargos soldado, soldado especialista e oficial. Então, nós temos ali 335 vagas. A banca examinadora vai ser a IBGP. Inscrições vão até dia 8 de dezembro. As provas vão ser em duas datas. 22 do 1 e 12 do 2 do próximo ano. E aqui nós temos a remuneração para cada um dos cargos. No próximo aqui, a gente tem GCM de Ipatinga. Guarda Civil Municipal de Ipatinga. Nós temos ali 9 vagas imediatas, mais o cadraço de reserva. A banca, Instituto Unifil. Inscrições vão até dia 14 de dezembro. Provas, dia 29 de janeiro. E aqui a gente tem a remuneração, mais auxílios. Próximo que a gente tem ali, Guarda Civil Municipal de Vila Velha. Os cargos são para Guarda Civil Municipal. Temos ali 60 vagas. O Instituto, a banca ali, é o Consulplan. As inscrições vão até dia 5 de dezembro. A prova, dia 8 de janeiro. E aqui presente, a sua remuneração. Agora, dentro da carreira jurídica. Vamos dar uma olhada ali. A gente tem o TJDFT. Juiz de Direito do Substituto, é o cargo. Nós temos 30 vagas. A banca é a Sebrasp. Inscrições vão até dia 27 do 12. E as provas, dia 5 do 2. E aqui nós temos a remuneração de um pouco mais de R$ 32 mil para esse cargo. TCE do Rio de Janeiro. Procurador do Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas do Estado. Nós temos ali 5 vagas. A banca examinadora é a Sebrasp. Inscrições até o dia 2 do 12. A prova, dia 5 do 2. E a remuneração, R$ 35.462,22. MP de AM. Temos ali o cargo para promotor. 18 vagas imediatas mais cadastro de reserva. A banca Sebrasp. Inscrições, 9 do 12. A prova vai ser aplicada dia 5 do 2. E aqui a gente tem presente também a remuneração. Agora ali, para os conselhos. Nós temos ali, Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina. Cargo de nível médio, médio técnico e superior. Apenas para cadastro de reserva, mas sempre vale a pena fazer esses concursos. Banca, Instituto Quadrics. Inscrições até dia 5 de dezembro. A prova será dia 15 de janeiro. E aqui a gente tem a variação da remuneração que vai acontecer. Para as prefeituras. Nós temos aqui várias agora. Prefeitura de Franca de São Paulo. Nós temos ali cargos de níveis fundamental, médio, médio técnico e superior. Também só para cadastro de reserva. A banca IBAM. Inscrições até o dia 15 de dezembro. A prova dia 5 de fevereiro do próximo ano. E aqui a variação da remuneração. Seguindo para o próximo aqui. Prefeitura de Mauá, São Paulo. Cargos de fundamental, médio, médio técnico e superior. As vagas são 194 vagas. A banca é a IBAM. Seguindo ali para a inscrições. Ou até o dia 7 do 12, 7 de dezembro. As provas vão acontecer em 29 de janeiro. E aqui a gente tem a remuneração para este concurso. Agora sim, prefeitura de Guarulhos, São Paulo. A gente tem ali o SMS. Que é... Os cargos serão para médico do trabalho. As vagas. Nós temos ali 5 vagas. A banca é a Avonesp. Inscrições até o dia 12 de dezembro. A prova será dia 5 de fevereiro. E a remuneração, 6.315,36 centavos. Para o próximo ali. Nós temos agora, seguindo aqui, a prefeitura de Jaguariúna, também em São Paulo. Cargos de níveis, né? Fundamental, médio, médio técnico e superior. Nós temos 8 vagas. A banca aplicadora é a Avonesp. Inscrições até 29 de novembro. A prova será dia 29 de janeiro. E aqui a variação da remuneração. No próximo, temos a prefeitura de Ibaté, São Paulo. Cargos também de níveis fundamental, médio, médio técnico e superior. 69 vagas. A banca examinadora é a Avonesp. Presente ali. As inscrições vão até o dia 8 do 12. A prova 8 do 1. E aqui a variação salarial. Prefeitura de Saquarema, Rio de Janeiro. Temos ali cargos de níveis fundamental, médio, médio técnico e superior. São 136 vagas. A banca é a IBAM. Inscrições até 26 de dezembro. Nós temos ali a prova será aplicada dia 5 de fevereiro. E aqui a variação salarial. Seguindo aqui para o próximo, depois de Saquarema, nós temos aqui prefeitura de patrocínio Minas Gerais. Cargos também de níveis fundamental, médio, médio técnico e superior. As vagas. Nós temos 1.143 vagas imediatas, mais o cadastro de reserva. Banca, MS, concursos. Inscrições até 22 de 12. As provas acontecerão em 15 de janeiro. E aqui a variação salarial para este caso. Prefeitura de Sete Lagos, Minas Gerais. Secretaria Municipal de Educação. Nós temos ali cargos também de níveis fundamental, médio, médio técnico e superior. São 593 vagas. Fundep, concursos. É a banca. Inscrições até o dia 2 do 2 do próximo ano. E a prova será dia 5 do 3. E aqui nós temos também a variação salarial. Prefeitura de Gravataí, Rio Grande do Sul. Seguindo ali também para a carga de níveis fundamental, médio, médio técnico e superior. São sete vagas imediatas, mais o cadastro reserva. Legale, concursos. É a banca. As inscrições vão até dia 7 do 12. A prova será aplicada dia 15 do 1. E aqui nós temos a variação salarial também presente. Prefeitura de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Cargos de níveis fundamental, médio, médio técnico e superior. Apenas para cadastro reserva. A banca. Fepsi. Inscrições 19 do 12. Encerram. A prova será aplicada 29 do 1. E aqui a gente tem a variação da remuneração para esse concurso. Prefeitura de Lusiânia, Goiás. Cargos para professor. Vagas. Nós temos 321 vagas imediatas, mais 1.605 de cadastro reserva. A banca é a Fundação Arueira. Inscrições até o 7 do 12. Prova até... Será aplicada, né? 18 do 12. Então, cuidado aqui com as datas que são bem próximas. Inscrição e aplicação da prova. Remuneração, R$ 3.845. Prefeitura de Cristalina, Goiás. Cargos de níveis médio, médio técnico. Na verdade, níveis médio técnico e superior. 29 vagas imediatas, mais cadastro reserva. A banca, Cotec. Inscrições até o dia 10 de fevereiro do próximo ano. E a prova será aplicada em 26 do 3. E aqui a variação salarial que nós temos. Prefeitura de Boa Vista, Roraima. Secretaria Municipal de Educação. Cargo ali, professor pedagogo. São 771 vagas. A banca, IDECAM. Inscrições, 9 do 12. As provas vão ocorrer em 29 do 1. E aqui a gente tem a remuneração presente para esse concurso. Agora para as universidades e institutos federais. Nós temos aqui a Universidade Federal de Minas Gerais. O cargo técnico-administrativo, níveis médios. Níveis ali, né? Tem um médio superior. São 31 vagas. A banca é a COPEV. Inscrições vão até o dia 12 de dezembro. A prova vai acontecer dia 22 de janeiro. E aqui a gente tem a variação da remuneração. Universidade Federal da Bahia. Nós temos para a técnica administrativa e educação. São 92 vagas. A banca, IBFC. Inscrições vão até o dia 6 de dezembro. A prova será dia 5 de fevereiro. E aqui nós temos a variação da remuneração para esse cargo. Universidade Federal de Santa Catarina. Nós temos para o cargo de assistente em administração. São 44 vagas. A banca, a UFSM. A própria, né? A Universidade Federal de Santa Catarina vai aplicar. Imagino eu. Inscrições até 27 do 12. Prova 26 do 3. E remuneração 2.446,96 centavos. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós temos para os cargos de técnico administrativo. Nos níveis médio, médio técnico e superior. São 159 vagas. A banca é a FAURGES. A inscrição vai ali até o dia 15 do 12. As provas serão no dia 29 de janeiro e dia 12 de fevereiro do próximo ano. E ali a gente tem a variação da remuneração. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas. Cargos de níveis médio e superior. Nós temos ali 8 vagas. A banca é a UFAL. Inscrições até o dia 23 de dezembro. A prova dia 5 de março. E aqui a gente tem a variação da remuneração. Centro Estadual de Educação Tecnológica, Paula Souza. Cargos de níveis médio e superior. São 1.120 vagas. A fundação é a FAT. Inscrições até o dia 12 de dezembro. A prova dia 15 de janeiro. E aqui a variação da remuneração para esses demais cargos aí. Agora, em áreas diversas que nós temos ali. Nós temos ali a PPG do DF, que é gestor, e os analistas em políticas públicas e gestão governamental. São 250 vagas imediatas, mais 1.150 de cadastro reserva. Banca e Hades. As inscrições aqui foram prorrogadas, ok, pessoal? Então, nós temos aqui. Ela ia até o dia 20 de novembro, mas foi prorrogada até o dia 16 de dezembro. Então, quem perdeu essa data, esse é o momento. As provas iam ser aplicadas dia 18 e foi mudada agora para o dia 15 de janeiro do próximo ano. Aqui a gente tem a pretensão salarial. Banrisul, nós temos ali o cargo de escritorário. As vagas são 824 vagas. A banca, a aplicadora ali é Sesgran Rio. Inscrições até o dia 7 de dezembro. As provas vão acontecer ali em 22 de janeiro. E a remuneração, R$ 2.963,01 após 90 dias, mais os benefícios ali. Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Cargos de nível médio, técnico e superior. Nós temos 98 vagas. A banca, Instituto Quadrics. Inscrições até o dia 7 de dezembro. As provas vão acontecer em 22 de janeiro. E aqui nós temos a remuneração. Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores de Saquarema, Rio de Janeiro. Cargos de níveis médio e superior. Nós temos ali 7 vagas. A banca é IBAM. Inscrições até o dia 26 de dezembro. As provas vão acontecer dia 5 do 2. E aqui a variação da remuneração. Temos aqui também Guarujá. A prévia ali, o previdenciário. Os cargos são para analista, técnico e procurador previdenciário. São 12 vagas. A banca examinadora ali vai ser a IBAM. Inscrições até o dia 5 de janeiro do próximo ano. As provas serão no dia 12 de fevereiro. E aqui a variação salarial. Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. Os cargos são de nível médio, técnico e superior. São 100 vagas imediatas, mais cadastro e reserva. O instituto é o AOCP. Inscrições até o dia 20 de dezembro. A prova até o dia 12 do 2. E a remuneração salarial para cada um dos cargos. Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo. Cargos de nível superior. São 200 vagas imediatas. E 1.800 vagas de cadastro e reserva. O instituto da banca ali é o Consulplan. As inscrições vão até o dia 13 do 12. As provas vão acontecer dia 20 do 1. E o salário, R$ 6.532,60. Secretaria Municipal de Gestão de Maringá. Os cargos são para agente administrativo e auxiliar operacional. Temos ali 36 vagas. A banca examinadora é o Instituto Unifil. Inscrições até o dia 12 de dezembro. As provas vão acontecer no dia 22 de janeiro. E aqui a variação salarial. Secretaria de Estado da Agricultura. Abastecimento. E Desenvolvimento Rural do Distrito Federal. Ali nós temos ali. Os cargos para técnico e análise de desenvolvimento agropecuário. 224 vagas imediatas. E 618 de cadastro e reserva. A banca IADS. Inscrições até o dia 30 de novembro. Provas vão acontecer no dia 8 de janeiro. E aqui a remuneração. Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas são os cargos desse concurso. Nós temos 114 vagas imediatas e 656 de cadastro e reserva. A banca ali é o IADS. As inscrições vão até o dia 31 de janeiro. E a prova será no dia 26 de fevereiro. E aqui abaixo nós temos a remuneração. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Goiás. Os cargos são para técnico e analista ambiental em diversas especialidades. Nós temos 98 vagas imediatas mais o cadastro e reserva. A banca IBFC. Inscrições ali vão até o dia 8 de janeiro. A prova vai acontecer no dia 5 e no dia 12 de março de 2023. E aqui a gente tem a remuneração. Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Os cargos são de nível médio, técnico e superior. As vagas ali são 100 vagas imediatas mais o cadastro e reserva. A banca FPS. Inscrições até o dia 21 do 12. Provas vão acontecer ali no dia 29 do 1. E aqui a pretensão salarial. Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará. Então nós temos ali para os cargos de Fiscal Ambiental e Gestor Ambiental. 17 vagas imediatas mais o cadastro e reserva. A banca IDECAM. Inscrições vão até o dia 19 de dezembro. As provas vão acontecer dia 5 do 2. E o salário 3.931,17 centavos. Seguindo para a próxima, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, PSS. Os cargos são de níveis médio, médio, técnico e superior. São 1.073 vagas. A banca é o Instituto AOCP. As inscrições até o dia 12 do 12. As provas vão acontecer dia 15 de janeiro. E aqui a variação da remuneração. Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Rio Grande do Sul. Cargos de nível médio, médio, técnico e superior. São 56 vagas. A banca é o Instituto Consulplan. Inscrições até o dia 15 do 12. As provas vão acontecer dia 5 do 3. E aqui a variação da remuneração. Agência Reguladora de Energia de Saneamento Básico do Rio de Janeiro. Os cargos são para especialista em regulamentação, analista técnico e assistente em regulamentação. São 50 vagas imediatas mais o cadastro e reserva. A banca é FGV. Inscrições vão até dia 9 do 12. As provas vão acontecer dia 5 do 3. E aqui nós temos a remuneração. Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas de Rondônia. Cargos de nível médio, técnico e superior. Temos 78 vagas imediatas mais 1.080 de cadastro e reserva. A banca examinadora Instituto Consulplan. Inscrições até o dia 15 do 12. As provas vão acontecer dia 29 de janeiro. E ali a remuneração. E por fim, mas não menos importante, nós temos aqui o nosso último que é Ministério Público de Minas Gerais. Os cargos são de nível médio e superior. As vagas são 101 vagas imediatas mais o cadastro e reserva. A banca Instituto Consulplan. As inscrições vão até dia 5 do 12. As provas vão acontecer dia 15 de janeiro. E ali no final nós temos as variações das remunerações. E aqui a gente passou por todos os concursos abertos nessa semana. Que estão com as inscrições abertas e todos os editais publicados já. Então, fique por dentro aí e até a próxima. E se lembra como sempre ali, né? Coloque seus comentários aí abaixo. Deixa seu like, se inscreve no canal e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá.